CAPÍTULO 321 – VARRENDO TUDO TRADUÇÃO, CYBER-REVISÃO, ZEZINQC, NEI As bestas viciosas de terceiro grau também poderiam ser divididas em fortes e fracas. A força das bestas viciosas de terceiro grau poderia variar desde nível avançado no estágio do forjamento de ósseo até o nível de pico no estágio da condensação de pulso. A besta viciosa Falcão de Olhos Azuis que foi cortada pelo sabre de Xilincai era a mais fraca das bestas viciosas de terceiro grau nesta batalha e sua força era igual a um artista marcial no nível inicial do estágio da condensação de pulso. Mais de uma dúzia de bestas viciosas de terceiro grau dispararam em direção aos mestres do clã do sal. Os seis artistas marciais na condensação de pulso do clã do sal foram imediatamente superados. Morra! O segundo no comando do clã do sal tirou um sabre grosso, cortando fortemente um lobo alado. Porém o ataque fez apenas um corte, o corpo do lobo alado era tão duro quanto o diamante e sendo assim não foi gravemente ferido. Em uma fração de segundo, a mesa virou e os mestres do clã do sal estavam rodeados pelo perigo, no entanto os olhos de Lin Ming se iluminaram. Ele naturalmente escolheu matar essas bestas viciosas de alto grau, mas estava preocupado que estariam muito separadas no ar tornando difícil matá-las. Ele não esperava que Shilinkai conseguisse chamar a atenção delas, fazendo com que essas bestas viciosas de terceiro grau se reunissem. Esta era a oportunidade perfeita para eliminá-las. Primeiro time de lanças, ajudem eles. Embora Júpim desejasse muito que esses sujeitos, que arruinavam os impostos da cidade da Amora Verde todos os anos, morressem, neste momento ele tinha que confiar neles para defender a cidade. Os mestres do clã do sal estavam originalmente com os lançadores de dardos e os arqueiros, mas agora os arqueiros se retiraram, seus lugares foram preenchidos por um grupo militar mais denso e com lanças. Tal mudança não foi fácil. O exército da guarnição da cidade da Amora Verde não era uma unidade de elite, então suas formações e movimentos eram um pouco desajeitados. RU. Um corvo de sangue uivou. Sua força era igual a um artista marcial de nível avançado no estágio da condensação de polso e queria abrir um buraco através das camadas de tropas. No entanto, assim que pegou alguns soldados empunhando lanças e estava prestes a voar de volta ao céu, centenas de milhares de luzes verdes apareceram sobre ele. Esses feixes de luz verde foram para um único alvo, afundando diretamente no corpo do corvo de sangue. Peng Com um som abafado, o corvo de sangue tremeu, sangue brotou de sua cabeça e ela caiu do céu, mas como era muito rápido e a inércia da queda de sem pés era muito grande, vários de soldados foram derrubados no chão. Os outros soldados levantaram suas lanças para estocar a besta viciosa, mas descobriram que ambos os olhos do corvo de sangue já haviam explodido e pedaços dos seus órgãos internos já saíam de seu bico. Já estava morta há muito tempo. A verdade era que naquele momento em que a verdadeira essência verde o atingiu, seus órgãos internos foram todos instantaneamente destruídos pelo poder das vibrações. Está, está morta. Os soldados não puderam reagir antes de ouvir os sons afiados e assobiantes no ar de vários feixes de verdadeira essência verde brotando. Toda verdadeira essência atingiu o alvo como um raio de forma natural, se afundando no corpo de uma das bestas viciosa de terceiro grau. Um momento atrás, essas bestas viciosas eram monstros selvagens assassinos, mas depois que serem atingidas por um raio de luz verde de verdadeira essência, elas caíam como pipas quebradas, seus corpos inteiros se torcendo e sangrando por cada buraco, completamente liquidados. Em apenas algumas respirações de tempo, onze das treze bestas viciosas de terceiro grau morreram e as duas que sobraram também não estavam em boa forma. As sobreviventes se viraram, para voar para longe. Obviamente, Lin Ming não lhes daria qualquer esperança de saírem vivas. Ele moveu seus dedos e dois raios de verdadeira essência verde foram disparados. Com dois sons leves, as duas bestas viciosas no ar caíram na terra. Finalmente, depois que as duas bestas viciosas se esmagaram no chão, elas se tornaram poças de carne triturada. Uma caiu no grupo dos mestres do clã do sal e a outra caiu dentro de uma falange de soldados com lanças longas. À medida que as pessoas olhavam para essas duas bestas de terceiro grau que haviam tido uma morte tão horrível, quase ninguém podia acreditar. Todas morreram, assim. Do início ao fim, Lin Ming nem sequer usou sua lança. Ele simplesmente lançou raio após raio de estranhos feixes de luz verde e todo estranho feixe de luz mataria na hora uma besta viciosa de terceiro grau de uma maneira simples e implacável. K. K. Depois que as bestas viciosas de terceiro grau foram imediatamente mortas, as bestas viciosas de primeiro e de segundo grau gritaram alarmadas, se viraram e começaram a voar para longe. Impeçam elas. Os olhos de Lin Ming se estreitaram. Essas bestas viciosas eram apenas a vanguarda. Uma vez que as bestas viciosas em terra chegassem aqui, a verdadeira guerra começaria. Nesse momento, quando essas bestas voadoras voltassem, isso causaria grandes problemas. Agora que foram derrotadas e estavam recuando, era melhor matar o máximo possível. Após o impressionante desempenho de Lin Ming, suas palavras se tornaram inconscientemente como uma ordem militar para os soldados. Todos os lançadores de dardos e arqueiros ficaram atordoados por um momento e imediatamente reagirão, disparando o mais rápido possível. Lin Ming também começou a lançar mais raios de verdadeira essência verde vibrante, vissando as bestas viciosas de segundo grau mais fortes. Quanto às bestas viciosas de primeiro grau, ele basicamente as ignorou. Os raios de verdadeira essência verde vibrante eram o método de ataque mais simples de Lin Ming. Antes que a verdadeira batalha começasse, Lin Ming queria guardar o máximo de energia que pudesse. Todo ataque que ele enviou continha apenas a quantidade certa de força para ser letal. Ele estava bem ciente de que em uma batalha prolongada, ele tinha que conservar sua força. Puff! 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 Todos os tipos de perigosas bestas viciosas voadoras começaram a cair do céu, sangue de derramando como chuva e pedaços de carne voando por toda parte. Das várias centenas de bestas viciosas que haviam chegado, apenas algumas dúzias conseguiram escapar. Quando o homem de chapéu de bambu viu dezenas de bestas viciosas voadoras caírem do céu por causa de Lin Ming e o resto também fugir, ele engoliu em seco e sua voz tremeu quando disse, Chefe, você, o que você disse estava certo. Mesmo se você adicionar o segundo grande irmão e o terceiro grande irmão, juntos vocês não são oponentes para esse garoto. Ele, ele é realmente um artista marcial do nível intermediário no estágio da condensação de pulso. A garganta de Shilinkai se contraiu e ele sorriu com tristeza. Não só os três, mesmo uma dúzia deles juntos não seriam capazes de fazer nada. Quando esses feixes de luz verde viessem na sua direção, morreriam sem dúvida. O que foi esse ataque de verdadeira essência verde? Eles eram todos artistas marciais no estágio da condensação de pulso, certo? Como o abismo entre eles poderia ser tão grande? Enquanto Shilinkai estava surpreso com o poder de Lin Ming, ele realmente não tinha percebido que, atrás dele, perto dos soldados com lanças longas, havia um homem de meia idade vestido de preto olhando fixamente para Lin Ming com os olhos escuros e com os cantos de sua boca torcidos. Ele nem precisa de sua lança para alcançar esse nível. Ah, isso torna as coisas muito mais complicadas. As bestas viciosas voadoras haviam acabado de se retirar, mas ninguém teve sequer tempo para recuperar o fôlego, quando, de repente, rugidos horrorosos e assobios puderam ser ouvidos ao longe. Voar! Voar! As bestas viciosas terrestres finalmente atacaram. Esta era a verdadeira batalha, pois o número de bestas viciosas em terra era várias vezes maior do que o das bestas viciosas voando no ar. Pumbli! 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 As bestas viciosas eram como trovões. Dezenas de milhares de bestas viciosas avançavam ferozes e selvagens, em uma cena assustadora e espetacular, a terra tremendo sob seu avanço. As bestas viciosas que estavam na linha de frente eram matilhas de lobos corrompidos. Um lobo corrompido era uma besta viciosa de segundo grau e sua força era igual a um artista marcial no estágio da alteração dos músculos. Eles eram semelhantes aos cães raivosos enquanto se atiravam em frente, suas línguas para fora, presas brancas expostas, olhos verdes preenchidos com morte e intenções sanguinárias. Estas eram bestas viciosas que desejavam rasgar os corpos de seus inimigos. Um lobo corrompido era uma besta viciosa que só existia na região selvagem do sul. Depois de Lin Ming sair da terra santa do feiticeiro, ele viu que dois lobos corrompidos quase haviam tomado as vidas das irmãs Na. Eles comiam os cadáveres das criaturas durante todo o ano e suas garras foram mergulhadas em venenos cadavéricos. Depois de ser atingido por um, era muito fácil morrer pelo veneno. Para este veneno existia um antídoto, mas no meio da luta de vida ou morte, quem tinha tempo de aplicar um antídoto? Tchê! Isso é realmente problemático. Soldados de escudo na frente, protejam os soldados de lança longa. Com essa ordem, os soldados que usavam armadura pesada de sendin pegaram escudos de torre gigantes. De repente, toda a formação de soldados se tornou uma linha de defesa pesada com uma floresta de lanças. O ímpeto desta defesa pesada não era mais fraco do que as dezenas de milhares de bestas viciosas. Este era o poder de um exército. Não importava quão forte fosse Ling Ming, era impossível para uma pessoa sozinha bloquear toda a cidade da Amora Verde de uma maré de bestas viciosas, mas se dez mil soldados criassem uma grande muralha forjada de carne e aço, era possível. Aô! 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 Enquanto os lobos corrompidos avançavam, no meio do caminho, começaram a gritar um de cada vez, tropeçando no chão e sendo enterrados pelas bestas viciosas atrás deles que estavam correndo a toda velocidade. Quando um lobo corrompido caia no chão, era fácil fazer com que outros lobos corrompidos também tropeçassem. Como resultado, uma enorme quantidade de lobos corrompidos foi pisoteada na correria furiosa. Por causa das restrições de tempo, o exército de guarnição da cidade da Amora Verde não conseguiu preparar muitas armadilhas para bestas. Depois que várias milhares de lobos corrompidos morreram, o resto finalmente alcançou a linha de frente do exército. Lancem a formação madeira mortal. Com um grito de um mensageiro, fileiras de troncos afiados foram puxadas para cima do chão em ângulos inclinados, suas pontas afiadas apontadas para os lobos corrompidos. Puff! 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 Muitos dos lobos corrompidos não podiam esquivar. Eles correram diretamente para os troncos de madeira afiados. Enquanto estavam correndo em frente em alta velocidade, os troncos afiados perfuravam seu corpo inteiro da cabeça até a cauda, matando-os instantaneamente. Peng! 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 Após os troncos afiados estava a última linha de defesa. Um número maciço de lobos corrompidos bateu nos escudos pesados e alguns soldados que não conseguiram suportar o impacto foram enviados voando para trás. Formação de lanças. Mil soldados com lanças longas empurraram suas lanças entre as fendas dos escudos de torre, estocando as dobras moles dos lobos corrompidos, sangue espalhando por todos os lados e órgãos estourando. Embora os soldados fossem individualmente de longe mais fracos do que os lobos corrompidos, com a coordenação de uma formação de batalha e equipamentos, eles poderiam exibir uma força total que era muito mais formidável do que sua força individual. Lin Ming sacudiu sua lança e saiu correndo do campo do exército. Seguindo de perto atrás dele estavam os mestres do clã do Sal. Os outros mestres das famílias proeminentes não ficaram para trás. Mesmo os chefes das principais famílias, como Lin Vansan e Zhuang Fan, estavam na liderança. Neste momento de vida ou morte, ninguém ousou segurar nada. Xilinkai correu para frente, o sabre de cinco pés de comprimento que cortava de uma forma épica. Com cada corte do sabre, grandes volumes de sangue pulverizavam no ar. Xilinkai era o mais adequado para esse tipo de massacre, já que o seu sabre estava destinado a atacar para frente, cortando tudo em seu caminho. Juntamente com o seu cultivo de nível avançado no estágio da condensação de pulso, ele conseguiu massacrar os lobos corrompidos no estágio da alteração dos músculos como se fossem galinhas. Os outros artistas marciais, incluindo Lin Vansan, Zhuang Fan, Lu Vuin e o resto, foram ligeiramente mais lentos e suas espadas não eram tão boas em lutar contra grandes grupos, mas a velocidade de matar ainda não era lenta. Com cada corte de suas lâminas, um lobo corrompido morreria. Xilinkai foi preenchido com uma sede de sangue viciante. Em apenas uma dúzia de respirações, ele matou uma dúzia de lobos corrompidos. Uma média de um lobo corrompido a cada respiração de tempo. Um homem e seu sabre, em paravês. Essa velocidade de matança poderia ser chamada de aterrorizante, mas quando Xilinkai olhou inadvertidamente para Lin Ming, naquele instante, ele de repente sugou um sopro de ar frio. Lin Ming movimentou a mão e a lança que ele segurava avançou como uma flecha. Sete ou oito lobos corrompidos foram perfurados por ela.